Pilha errada é jogada no Flamengo. Evander volta à tona no Mengão. Marcos Braz pode deixar o Flamengo. Vamos repercutir tudo sobre essa goleada do Flamengo de ontem. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre. Se inscreva no canal. Tem um botão aqui embaixo. Clica aí, se inscrever. É o ano do milhão, ano milionário. Passinho de tataruga que devagar também se chega lá. Se inscreveu de verdade, apertou aí. Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. Já é pra começar esse vídeo aqui com o Aclim da treta. Mas eu não vou botar o Aclim da treta porque se trata de opinião de parte da torcida. Mas eu não vou me abster de emitir a minha opinião dessa pilha errada que tá sendo jogada no Flamengo. Vamos lá. As vaias para o Pedro. Eu respeito o torcedor. O torcedor, ele comprou o ingresso. O torcedor, ele vai no jogo. O torcedor tem todo o direito de emitir a opinião dele. Mas na minha opinião, vaiar o Pedro é uma tremenda de uma patifaria, é uma tremenda de uma embustagem fazer isso com o Pedro. Porque no outro jogo, o Pedro tinha feito três gols contra o Bangu. Porque o Pedro é o maior artilheiro do Flamengo nesse ano de 2024. Tem oito gols em oito jogos. Tu tem noção de uma parada dessa? Que ele tem um gol por jogo. E isso é coisa pra... Ah, Pedro! É o Bangu! É o Boa Vista! O Pedro, às vezes... Eu até falei na live ontem. Ele é um cara... Lembra do Mister? Dando bronca no René contra a Chapecoense de 2019? Na Curitiba ele chegou e falou que o René queria sempre dar uma nota artística. Mas pro lance, o Pedro tem isso. Às vezes ele quer enfeitar demais. Às vezes ele quer... Agora, na substituição, com todo o respeito do mundo. Mas é uma embustagem na substituição. Uma patifaria vaiar o cara, né? O cara saindo do gramat vaiar o cara pra entrada do Gabigol. E aí, se cria uma pilha erradíssima no Flamengo... Gente, meu cabelo tá bem de boneca, mas... Pô, Pedrão, você não penteou o cabelo. Não é isso. Não é isso. Não é que eu não penteei o cabelo. Aqui tá de boneca mesmo. Vou ter que ir no barbeiro mesmo. O cabelo tá uma ninheira brava. Vou ter que ir no barbeiro, vou ter que passar a máquina. Eu não vou passar. Tá? Mas voltando ao assunto do Pedro. Está se criando uma pilha errada? Que é... Se eu gosto do Gabigol e quero o Gabigol como titular, eu vou marretar o Pedro. E do outro lado também tem isso. Se eu gosto do Pedro e quero o Pedro como titular, eu vou marretar o Gabigol. Meu amigo, o Flamengo tem dois grandes atacantes, cara. A gente tem o Gabigol e tem o Pedro. Nesse momento, apesar do gol e apesar, quer dizer, apesar da partida ruim que o Pedro fez ontem, mesmo tendo feito o gol, para mim o Pedro continua sendo titular. Porque no outro jogo ele meteu 3x0. Ele meteu três gols. Então não há justificativa para mim alguém vaiar o Pedro, como vaiaram ontem, com todo o respeito do mundo. E aí, a gente levanta... Não é preciso odiar um para gostar do outro. Não é preciso isso. Parece até uma época aí, Messi ou Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo é o solgão do Messi. Ah, o Messi é ruim, solgão do Cristiano. Cara, os dois são bons para caramba. Aí tá aqui, ó. O Pedro é o jogador brasileiro com mais gols marcados por clubes do país desde 22. São 70 gols marcados pelo Pedro. Um a cada 113 minutos. Atrás do Pedro tá o Hulk do Galo, que joga pra caramba com 63 gols desde 2022. Um marcado a cada 147 minutos. O Pedro é um monstro como jogador. Ele pode ter o problema dele. Sem a bola, de vez em quando ele é meio preguiçoso. É preguiçoso. Não vou passar a mão na cabeça. Mas vaiar o cara da forma que foi, com todo o respeito do mundo. Mas é uma patifaria, gente. Eu não posso me abster. Eu sei que, de repente, o pessoal depois vai me ver na rua, vai falar, ah, tu me chamou disso. Meu amigo, qual é a minha opinião? Tô aqui pra dar a minha opinião, mas dá a minha opinião também. E quero saber a opinião de vocês. Já deixa aí. Já lota os comentários aí. Me fala. Não, então eu vou dar um coração aí. Se você achou justo. Essa vai do Pedro. E quem comentar que achou justo, tudo bem. O cara não é democrático. Cada um tem direito à sua opinião. Minha opinião não é maior do que a de ninguém. Mas essa é a minha opinião. Tá? Vamos avançando, pessoal. Tem muita coisa pra gente tratar aqui. Muita coisa mesmo. Tá? Inclusive o Pedro, junto com o Gabigol, tá pra passar o Romário. Na artilharia do Flamengo aí. O Romário que tem 204 gols. Com a camisa do Flamengo. É o quinto maior artilheiro desses caras. Estão perto. Se tornaram o quinto maior artilheiro do Flamengo. E o cara é vaiado da forma... Cara, não consigo entender isso, cara. Eu queria entender uma situação dessa. Mas vamos lá. Pedro, né? Assim... Tá um pouquinho longe de 204 ainda, mas falta menos de 100 gols. O Pedro tem 113 gols. Com o Flamengo. 16 com a perna esquerda, 77 com a perna direita, 16 de cabeça, 4 de peito. Pô, o cara tem 4 gols de peito, 16 de cabeça, 77 com a perna direita, 16 com a perna esquerda, 106 dentro da área, 6 fora da área, 10 de pênalti. Ele não bate o pênalti bem. Tem que trocar o batedor. Não pode ser o Gabigol. O Gabigol era bom, agora tá batendo mal. E também não pode ser o pênalti, bota o teste ou a rascaeta aí. Agora, o cara faz gol de tudo que é jeito. O cara meteu um hat-trick no jogo passado, meu amigo. E o cara vai... Enfim, já dei minha opinião aqui, deixa de vocês aí. Pode me descer a lenha, não tem problema, entendeu? Aqui ou assim, enfim... Sinceramente, cara, pode dar a opinião de vocês aí, de verdade, na humildade mesmo. Estiveram presentes no Maracanã ontem 34.220 pagantes e 35.713 presentes. O Flamengo teve uma renda de 1.074.000 reais, beleza? O Pedro, após o jogo, na zona mista ali, deu entrevista e disse que não se abala com as vaias que ele recebe, que ele já tá acostumado a conviver com a pressão e nega qualquer rivalidade do Gabigol, né, entre Pedro e Gabigol. Pra mim, não tem rivalidade dentro do Flamengo. Agora, tá vindo de fora essa rivalidade. Essa rivalidade tá sendo criada de fora e tá vindo pra dentro do Flamengo. Isso é péssimo. O que tem dentro do Flamengo é competição por posição. Leal. Quem tá jogando melhor, joga. Eu gosto do Gabigol, amo o Gabigol. Tá ali o Gabigol. Eu gosto do Pedro, adoro o Pedro, amo o Pedro. Não tá aqui o Pedro. Mas eu amo o Pedro. É disso que não se abala com a situação. Eu acho um absurdo essas vaias aí com todo o respeito ao torcedor. Não todos os torcedores, mas a boa parte da torcida do Flamengo, tá? E aí, meus amigos, o negócio é o seguinte, ó. Os gols de ontem. Dois gols de Arrascaeta. Um dos melhores. Inclusive, o outro foi com a assistência do De La Cruz. O pessoal já tá brincando aí. A dupla Nico Arrasca. Dupla Arrascruz. Dupla Arrascruz. O pessoal tá falando aí. Dobradinho, Uruguaia. Teve o gol aí do Pedro com a assistência do Ceborinha. Fez um jogo ali meio barra. Mente o jogo do Ceborinha. Apesar que deu um drible bonito na ponta ali. Tocou pro Pedro de cabeça. E o Luiz Araújo muito bem com a assistência do Igor Jesus. Tá jogando uma barbaridade. Queria até perguntar pra você se de repente o Igor Jesus não merece ser titular nesse time do Flamengo. Apesar que o Pulgar, quando o Né deve voltar, o Igor Jesus deve bancar. Barrar o Pulgar nessa altura é um campeonato difícil. E não acho que ele vai tirar o Delacruz, porque o Delacruz fez um baita jogo também. Eu até poupei elogios na live de ontem ao Delacruz. Erradamente. Eu errei. O que acontece é o seguinte. Botaram internet pra mim. Eu contratei internet do Maracanã. Eu tive que ir correndo no shopping comprar o roteador. Quando eu voltei, o jogo já tinha começado. Rapaz, foi uma correria danada no Maracanã ontem. Suei mais que frango de padaria ali, quando tá assando. Aí eu cheguei no jogo meio desnorteado, vi o jogo ali, acabei poupando elogios ao Delacruz. Que, aliás, foi melhor ainda na segunda etapa, porque eu vi tudo. Eu errei. Era pra ter elogiado mais o Delacruz. Fez um excelente jogo, deu uma assistência. Quando eu erro, eu erro, brother. Não tem essa história. Na análise do Delacruz, eu errei. Me desculpa. Jogou demais. Deu assistência. Sem a bola, dá mais dinamismo do que o Gerson. Será que vai sobrar pro Gerson? Gerson que tá aí com a situação difícil aí, né? Mas vamos torcer pra ele melhorar logo, né? Situação difícil é assim. Tá com a infecção aí, deve receber alta hoje, inclusive. Tá pra receber alta hoje. Rapaz, tem muita coisa pra conversar aqui, pessoal. Muita coisa bacana. E aí, o pessoal fala, pô, Pedro, não tá elogiando muito o Flamengo. Pedro, é! Foi o Boa Vista, Pedro. Não tá muito empolgado, Pedro. Meu amigo, há mil e uma formas de vencer o Boa Vista. E o Flamengo venceu da forma correta. 4x0 sem tomar conhecimento. E era pra ter sido 10. Se não fossem as finalizações ruins dos jogadores do Flamengo. Sobretudo o Pedro. Tomou algumas decisões erradas, né? Dela Cruz bem demais. Vinha, gostei demais do jogo do Vinha. Tite já vem mostrando aí. Aqui veio, é claro. Vamos ver mais um pouco. Tinha gente hoje. E é o time do Jorge Jesus, Pedrão. Calma, ô filho, filho, filho. Eixo, 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 eixo. Ô filho, baixa um pouquinho. Baixa a bolinha um pouquinho, né? Também não é o time do Mister, não. Calma. Vamos torcer pra que seja, mas... Se for... 50% já vai tá bom pra caramba. Porque aquele time ali, meu amigo, era absurdo. Arrasca muito bem. Eixo, baixa a bolinha, time do Mister. Calma. Tá bem, mas também, calma. Vamos lá, pessoal. A Rascaeta é o líder de assistência do Campeonato Carioca. Aliás, o de Arrascaeta tem 5 assistências em 7 jogos. Agora, né? Com assistência. Aliás, 4 assistências. Eu cismei que o de Arrascaeta assistiu, mas não deu. Quem foi, foi o Cebolinha. Mas continua sendo líder de assistência do Carioca com 4 assistências. E aí segue o líder. Tem aquele companheiro aí que não torce o Flamengo que tá me assistindo. É bem-vindo também, não tem problema nenhum. Mas segue o líder. E o Flamengo já tá matematicamente classificado pras oitavas... É, pras oitavas. Pra semifinal do Campeonato Carioca. O Pulgar tá sendo reavaliado, tá, gente? Vamos ver. É dúvida ainda, mas a tendência é que ele jogue contra o Fluminense, tá? E aí, meus amigos, o negócio é o seguinte. Igor Jesus, bem demais, já falei. O Vinha também já falei. O Flamengo não toma gol por nada. Você sabia que o Flamengo só tomou um gol em nove jogos? É a melhor defesa entre todos os clubes da Série A da primeira divisão e seus respectivos estaduais. Aliás, o Data Futebol traz a informação que invicto. E pela primeira vez na história, o Flamengo fica oito jogos seguidos. Oito jogos, aliás. Sem tomar... É apenas oito jogos. Oito jogos sem tomar nenhum gol no Campeonato Carioca. Pela primeira vez na história. Então tem um trabalho, sobretudo defensivo, ofensivo também. Aliás, o Flamengo é o melhor ataque e é a melhor defesa do Campeonato. O Flamengo é o melhor ataque com dezoito gols e é a melhor defesa com um gol sofrido pro Novo Iguaçu. E não era o Tite. Tá na beira do gramado. Com o Tite na beira do gramado, o Flamengo não tomou nenhum gol. Um desempenho avassalador. São nove jogos, seis vitórias, três empates em 2024. A gente totalizando o ano inteiro. Vamos lá, meus amigos. Totalizando aí os jogos do Campeonato Carioca. Absurdo, Flamengo. Melhor ataque, melhor defesa do Campeonato. Oito finalizações pra marcar. 70... O Flamengo tem que tomar pra tomar um gol. O Flamengo tem que finalizar 71 vezes. Contra o gol do Flamengo. Dados do aplicativo Sófascol. Absurdo. Surreal. Esse desempenho do Flamengo. E aí, o Tite foi questionado sobre um negócio de retranca. Na entrevista coletiva ontem. E ele falou. Eu trago a estigma do Gaúcho. Quem me chama de retranqueiro não conhece a minha história. Cuidado com os rótulos. Tive uma série de equipes jogando bonito. É verdade. O Corinthians de 2015, o Tite jogava muito bonito. De 2012 vem tanto. Já era mais ali defensivo. Venceu o Mundial, é verdade. Mas de 2015 jogava muito bonito. A seleção brasileira, em determinado momento das eliminatórias, assim que o Dungaçá ele assume, joga bonito. Mas depois, nas Copas, foi um fiasco. Caiu nas oito. Eu falava isso só na época. Eu não vou negar isso agora. Tô adorando ele até o momento como treinador do Flamengo. Mas não vou aqui ser hipócrita com vocês. Ele elogiou o Bruno Henrique. Falou aí. Hoje entrou bem o BH. Os externos estão voando. Bruno Henrique, Cebolinha, Luiz. É sacanagem os três. Foi o termo que ele usou na coletiva. Elogiando muito. Os externos são os pontes. Ah, os externos desequilibrando. São os pontes. Alguns torcedores, Tite falando. Gostam, sobre Gabriel e Pedro. Gostam mais de um ou do outro. Alguns torcedores não gostariam de ter o Tite como técnico. É uma concorrência leal. Fazer o melhor e colocar a equipe acima de qualquer coisa. São dois grandes jogadores. É, tem gente aqui que não gosta de mim. Tem gente que vai lá no Flazoeira e prefere o Flazoeiro, prefere o Paparazzo. Prefere... Tá tudo certo. Não tem como agradar todo mundo. Tá certo, Tite? Tem gente que gosta mais do Pedro. Tem gente que gosta mais do Gabigol. Eu acho natural isso. Agora, você gerar uma rivalidade. Você gerar uma crise desnecessária no clube. Porque daqui a pouco é um negócio que vem de fora e tá vindo pra dentro. Ou você acha que lá dentro não comenta? Vamos avançando, pessoal. Rapaz, a Carolina, ela vai no jogo do Flamengo. Namorado do Léo Pereira. O Flamengo não perde, né? Impressionante. Vamos avançando, galera. Olha. Marcos Braz pode deixar o Flamengo. Uma informação aí, ó. Segundo a informação do Paparazzo Rubro Negro, existe uma possibilidade do vice-presidente deixar o mais querido, já que está presente na lista de suplente do Partido Liberal. Por sinal, uma deputada do Partido possivelmente irá se candidatar às eleições municipais, deixando a cadeira de deputada federal vazia. Braz está na lista de suplentes e pode ser cotado a assumir o carro. Caso realmente isso aconteça, o dirigente vai ter que ir pra Brasília. Com isso, a dificuldade em conciliar sua função no Ninho e o carro de deputado pode vir à tona. Diogo Lemos, conselheiro do Flamengo, comentou nas lives do Paparazzo o seguinte. Sou um par do vice-presidente de futebol nas questões relativas estratégicas como orçamento, metas ou organograma. Eu não participo do dia-a-dia. Sou um cara bem ativo, vou a todos os jogos e viajo. Mas na minha função não tenho participação diária. Apesar de saber de tudo o que acontece. Aí falou que a situação toda... Cara, eu não acho que ele vai embora. O companheiro do Paparazzo, meu amigo Gabriel, tem informação. Mas eu acho que ele não vai embora. Mesmo se ele virar deputado, pode acontecer o que for. Pode chover chocolate, meu amigo. É mais fácil chover chocolate. É mais fácil você que tá me assistindo. Com essa mão aqui, a mão direita. Colocar a mão no teu próprio cotovelo. Não com essa aqui. Com essa aqui, tenta aí botar agora, tá me assistindo. É mais fácil tu conseguir do que o Marcos Braz sair do Flamengo. É mais fácil acontecer qualquer coisa do que o Marcos Braz sair do Flamengo. Você pode ter certeza disso. Ainda mais em ano eleitoral. Rapaziada, o Evander deu uma entrevista lá na equipe do Portland Timbers. Rapaz, e ele foi direto. O cara foi sincerão, ele com a camisa do Tim, durante a entrevista coletiva. Olha o que ele falou. Abre aspas. Quase teve o acerto... Ele foi perguntado sobre negociação com o Flamengo. Quase teve o acerto e gostaria muito de ter ido. Como objetivo de carreira, era muito interessante pra mim. Voltar a Brasil no clube grande e pode ter chance de chegar à seleção. Rapaz, o cara falou isso lá. Ele não tá nem aí. Ele queria ter vindo pro Flamengo. Mas ainda bem que não veio. Esse cara aí... Sinceramente, nunca vi jogar. Mas as referências, eu pergunto pro pessoal que acompanha. Meio sem a bola ali, meio... Enfim, não se entrega tanto. Vamos ver. Isso aí, né? Pelo menos que o pessoal comenta aí. Eu sou sincero, nunca vi o rapaz. Quaseada do madrugadão. Atrasou um pouquinho, tá? Porque acabou que eu subi o vídeo. Eu esqueci de falar da parte do Léo Ortiz, tá? Tem reunião marcada hoje pelo Léo Ortiz pra ver se avança a negociação, beleza? A reunião acontece hoje. Empresário do jogador, Marcos Braz, Bragantino, Bruno Espílio. Todos esses estarão envolvidos para debater, né? O agente do jogador Paulo Pitombeira. Essa contratação, essa saída do Léo Ortiz, do Bragantino. Ou não. Quem sabe poderemos ter uma resposta hoje. Então fiquem atentos ao vídeo da tarde que de repente a gente tem alguma atualização e traz aí pra vocês, beleza? Se inscrevam no canal, acionam o sino, deixem o teu like, esquece não, hein?